Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Conde, na Paraíba, para os cargos de auxiliar e agente administrativo. São dois cargos, ou seja, você tem a chance de fazer duas provas, que vão ocorrer no dia 2 de março de 2024 e no dia 3 de março também, tá certo? No dia 2 de março para auxiliar administrativo, no dia 3 de março para agente administrativo. E nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo. Você vai ter todas as matérias necessárias no curso preparatório, pagando, olha só gente, apenas 12 vezes R$19,65 para ter o curso melhor do Brasil, tá certo? Para você adquirir o curso preparatório, abaixo aqui do vídeo vai ter um link, você vai clicar nesse link, na barra de descrição, na barra de comentários vai ter o link, para você ir para a nossa página do curso online. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. Aí vai ter um botãozinho lá de comprar, é só clicar nesse botão, escolher a forma de pagamento e pronto, vai estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só chamar um dos nossos consultores, o pessoal vai te atender e vai ensinar as suas dúvidas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, nesse número que está aparecendo aqui para vocês, 11 974656052, tá bom? Eu quero aproveitar esse vídeo bem rapidinho e mostrar para você como que é a plataforma por dentro. Sim, obviamente você passa a ter uma melhor ideia, mata a sua curiosidade e começa a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Vamos lá então, deixa eu navegar aqui dentro da plataforma para você entender o funcionamento. Ao adquirir o curso, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, login e senha e aí você vai utilizar para entrar dentro da plataforma. Vai aparecer aqui para você os módulos, apresentação e boas-vindas, interpretação de textos, gramática, matemática, informática, conhecimentos específicos, são várias matérias, atendimento, redação oficial, arquivologia, protocolo, administração geral, atualidades, tudo bem? Que é parte de conhecimentos gerais. Vou pegar aqui uma matéria como exemplo, para você visualizar aqui comigo. Olha, administração geral, tem 18 aulas aqui, ao clicar no módulo você é redirecionado para as aulas, então você pode observar que estarão as aulas, aí você vai clicar na aula que você deseja assistir, certo? E aí não tem muito segredo, tá? É só clicar no play aqui, a aula inicia, beleza? Abaixo da aula você vai ter que marcar como assistida, vai clicar nesse botão, para quê? Para que a próxima aula você consiga visualizar, certo? E também se tiver algum material aí em PDF e tal, vai aparecer aqui abaixo para vocês, certo? Então não tem muito segredo, quer voltar para o módulo, para os módulos, é só clicar em retornar módulos, que você retorna, eu vou clicar em português para você observar, tá vendo? Não tem muito segredo não, gente. É super fácil de usar aí a plataforma, tá? Vou clicar aqui na primeira aula de português gramática, então a aula vai estar aqui, beleza? E assim vai, e assim por diante. O material vai ficar abaixo aqui também, tá? Até o momento que eu gravei esse vídeo eu ainda não tinha, mas assim, vai aparecer aqui para você anexo. Então material em anexo das aulas aí, material em PDF, para você baixar também, certo? Então, show de bola. Clica no link aí abaixo na descrição, já faz a sua matrícula e inicia imediatamente a sua preparação para o concurso da Prefeitura de Conde. Tô aguardando você, hein? Dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.